Anion! Enzos e Valentina! Saite, né? Ei! Comecei esse vídeo diferente porque hoje vou falar de roupas feias até o jean do BTS usar. Então eu falei no início. Olá, Enzos e Valentinas. O olá em coreano. Como estamos em coreano. Inclusive, eu sou muito de criar fanfics aqui na minha cabeça, né? Óbvio, eu sou uma pessoa que comanda um canal de fofocas e uma pessoa que não é capaz de criar fofocas em sua própria cabeça eu acho que ela não é capaz de tocar um canal por mais de dois anos estar há cinco anos na internet falando de fofoca. Esses cinco anos de trajetória fica pra outro vídeo. Por quê? Tô falando isso pois, na minha cabeça, eu acho que o jean do BTS é um membro menos apreciado. Eu ouço muito pouco falar dele e eu sou aqui para fazer justiça. Tudo, pão? Além de fofoqueiro, eu sou um justiceiro em missão para o pobre do menino do jean do BTS. Muito prazer, eu sou Breno Moreiro. O seu sommelier de tretas, gringas, titutiopiao. Sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok. E seguindo essas quatro redes, porque vamos incluir o YouTube, né? Lembra do Jatonela? Então se inscreva. Você faz parte do ecossistema Moreiro. Breno, o que consiste o ecossistema Moreiro? Eu te digo. O ecossistema Moreiro é quando você segue essas quatro redes, você se torna automaticamente um cristal. E com o seu brilho, a gente consegue manter esse ecossistema funcionando. E, gente, vamos lá, né? O BTS entrou em ato. A Nação Army chora. Eu estou aqui em roxo, em protesto por esse ato. Eu espero que tenha realmente um retorno depois desse ato, né? Porque a gente viu, assim, que alguns grupos, quando eles entram em ato, a coisa não termina bem, né? Tem aí o Liam falando merda, enterrando de vez todas as chances do One Direction voltar. Eu acho que não volta mais. Tem também o Little Mix. Tudo bem, né? Que eu não quero a Jessie Nelson de volta. Pelo amor de Deus. Ô, menina, cheia dos podres. Que eu, inclusive, estou com esse roteiro pronto. Eu estou só esperando uma podridão da Jessie voltar aí, que eu vou falar, essa é a hora. Vou soltar os podres da Jessie Nelson Mandela. Muito bem. Eu queria começar aqui, ó, com essa roupa que, gente, já viu Alice no País das Maravilhas? Tem aquela lagarta azul, né? É uma lagarta que fuma na argilha. E é uma lagarta bem louca. Esse modelo aqui, ele virou a lagarta. Isso é um saco de dormir ambulante? E aí eu não entendo porque que tem esses enchimentos aqui, ó, na manga, na frente, dos lados, na perna. E eu acho que é um casaco só. Porque isso não é uma calça. É uma saia. E é de marca, viu? Essa padronagem aqui é Louis Vuitton. Agora, se é só Louis Vuitton, eu não sei. Eu fico imaginando o que você passa na cara do modelo de acordar, tomar o seu banho, se preparar, falar assim, ah, hoje eu tenho um trabalho. Eu vou ganhar dinheiro, vou fazer umas fotos pra vestir o cosplay de grife da lagarta de Alice no País das Maravilhas. Agora, gente, o Jim, ele é bonito, né? Meu Deus. Essa praga desse homem conseguiu vestir essa roupa horrorosa e, gente, ficou ótimo. Eu deixando meu cabelo crescer, ó. Tem um espelho aqui atrás, eu tô conferindo. Eu quero meu cabelo igual o do Jim, tá? Anota aí porque daqui uns... Quanto tempo? Acho que uns... quatro, seis meses, no máximo, eu quero meu cabelo bonito desse jeito. Tudo bem que eu tenho uns cachos, umas ondas. Não sei o que eu vou fazer com isso, mas, enfim... Minha boca está cheia d'água só de olhar pra esse homem. Eu acho que a roupa era feia e nele... Pro que não fica feio, né? É sempre assim. O povo do BTS, eles adoram usar isso aqui, ó. O rosto. Quando ele tá com a cara linda, maravilhosa, o resto... salva. Outra coisa que eu tô percebendo aqui... Nossa, o Jim é muito pescoçudo, né? Por exemplo, nessa roupa aqui, horrorosa, gente, é Balenciaga, por isso que é feia. Mentira, tem uma crocs da Balenciaga que o Justin Bieber usa? Eu quero essa crocs. Essa roupa aqui, gente, suéter alongado. Pra mim, é muito fácil cair naquele uniforme de senhora. Aquela senhora que usa um óculos marrom com armação bem grossa de acrílico, anda com um cigarrinho na mão, tem um cabelo mais curto com luzes e, às vezes, um brincão, né? Porque, assim, a dica de moda é ter cabelo curto, abuse no brincão. Aí, se ela usasse esse suéter que é a cor de senhora, ela ia também estar usando uma legging e uma rasteira. Isso é Balenciaga, hein? E aí, tem um tanto de escrito assim, Balenciaga, Balenciaga, Balenciaga. pelo amor de Deus. Agora, o Jim usa. Nossa, gente, por que eu sinto que o Jim é o menos apreciado e é o... Ah, sim, que eu gosto muito do J-Hook também, né? Eu não quero criar rivalidade ali entre os meninos. O terreno também é bem... Ai, eu tenho meu top 3, já falei aqui. Enfim. Nossa, e ele só botou uma... quase uma... uma calça preta que é quase uma legging, né? Mas é o quê? A proposta do... do show, né? Ele tá lá no palco, ele tá com um microfoninho maravilhoso, amei o microfone, cravejado de brilho rosa e uma rosa na mão. Nossa, e a cara impecável. Gente, mesmo suado, será que eu vou conseguir fazer esse vídeo até o final? Não sei. Não. Não. Gente, toda blogueira em ascensão pode perceber quando ela vai sair na rua que é sair chique, ela vai botar um blazer rosa. Eu não sei que marca é essa, mas assim, o que deve ter desse blazer vendendo na internet não é de Deus. Nossa, e tinha tudo pra ficar feio nudinho. Ah, eu quero meu cabelo assim, falei de novo, né? Eu vou passar o vídeo inteiro babando em cima desse homem e babando no cabelo dele. Mas nossa, o Jim parece desenho de tão harmônico, né? É uma versão coreana do Roberto Carlos, né? Uma referência lá de 1932. Mas enfim, ele usou uma camisa rendada, ele tá com um paletó rosa, uma calça preta e tá gostoso, né? E a rosa, né? Nossa, de um último romântico do BTS. Eu vi, inclusive, no Twitter que essa rosa que eles jogavam quando secava ficava roxa. É verdade isso? Mas eu amei esse look aqui, viu? Entregou demais. Ah, não. Então, uma coisa que eu odeio é camisa xadrez. Eu acho que já foi a moda. A gente já entendeu que o surto da moda lenhador passou, graças a Deus, não precisa voltar. duas ocasiões, quando você quer bancar o lenhador ou quando tem festa junina, que é o momento que esse vídeo está sendo gravado, né? O período de festa junina. Inclusive, gente, se alguém tiver uma festa junina pra me convidar, eu vou. Porque eu voltei pro Brasil, carente de festa junina e até agora, dia 24 de junho, nada. Mas enfim, né? No jean, ah, eu gostei. É sempre aquela go-to, né? Não tem erro a fórmula do BTS. Uma camiseta branca, uma calça jeans clara e uma camisa por cima. Esse que tá com cara de ser look de aeroporto, né? Eu vou postar lá no Twitter assim, me mandem looks de aeroporto pra analisar do BTS. Ah, eu gostei, gente. Assim, combinou com ele, entendeu? É uma roupa bonita? Não. É sem graça? É. Mas nele, fez sentido, né? Tem uma coesão. Esse sobretudo aqui, não é feia. Mas eu acho que assim, no modelo, tá estranho. Porque olha como a camanga é comprida, parece que tá um número maior no modelo. E aí, colocou essa calça apertada, ficou dois cambitos de perna e um casaco assim, que tomou conta do modelo. Agora, no jean, é, meus amores. Eu amei esse cabelo, acho que dá pra reproduzir também quando o meu cabelo estiver grande. E assim, não precisou de mais nada. Ele nem mostrou a boca aqui, não. Nossa, o cabelo dele tá muito bonito, né? Não só o cabelo, mas o olhar. É um olhar que faz com que a gravidade atue na calcinha. O que que você estiver usando, imediatamente, é o baque no chão. Baque no chão. Baque no chão. Ó, caso você não saiba, eu já morei fora. Já morei na Suécia, na Polônia, na Estônia. E estou aqui no Brasil, tá? Me mudei para o Brasil pra seguir carreira de youtuber. E o que eu vi é desses casacos compridos, que é assim, quando tá inverno, todo mundo usa preto. Eu fazia questão de, sou do Brasil, né? Um país de cores. Aí eu usava sempre um casaco colorido pra não cair na depressão. Que além de frio, é escuro, escurece mais cedo. Eu lembro que lá na Polônia, amanhecia tipo nove e escurecia três da tarde. Na Suécia, ah, sei lá, amanhecia dez horas da manhã. Não tinha sol, não. Tinha céu claro, nublado e escurecia duas. E aí, eu tomei pânico desse casaco porque é um trem muito sem graça. Protege do frio? Protege do frio. Mas é igual o primeiro que eu mostrei que fica parecendo uma lagarta. nem... Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Agora, no jean, vamos começar pelo cabelo? Tá ridículo, mas... Eu tranco? Ah, eu tranco. Nossa, tá parecendo uma mudinha. Tá igual a chicorita do Pokémon. Aí ele colocou uma camisa alongada. Gosto. Uma calça preta, mais larguinha. Parece uma calça social. Um tênis branco. E assim, jogou o casaco por cima. Nossa, o jean é muito alto. Jean BTS. Deixa eu ver a altura dele. Ele tem um metro e oitenta. 79, né? Por que ele ficou tão alto assim? Acho que é a blusa alongada, mas... Nossa, eu tanquei. E ele tava no programa, porque ele tá aqui, ó, de microfone na mão, não era nem na rua. Não, o ar-condicionado devia estar no talo, né? Esse outro aqui é um paletó amarelo dessa vez. Amarelo, gente, é uma cor que... É complicado, né? Ainda mais que é um paletó, é muito fácil cair no cosplay de máscara. Gente, cosplay de máscara, eu não tanco. Mas assim, no jean, ele usou não só o paletó, como a calça amarela também e uma camisa branca. E, sinceramente, ficou bom. Ele nem precisa mostrar o rosto inteiro aqui, não. Só de perfil, já me dá um calor, né? Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é aquele momento do vídeo que você tem que deixar o like e se inscrever. Vira membro que, se tornando membro, você ganha insígnia de cristal oficial. Porque agora a gente vai falar de uma camada mais profunda do guarda-roupa do dia em que é. Esse paletó de estampa, ou é, tem só uns rebites. Eu acho que é só um rebite. E aí tem uma manga de princesa e uma calça floral, branca, tudo branco, tá? O paletó é branco, a calça é branca, com as flores amarelas. Vamos ver nele? Aqui, você vai ter que concordar comigo que tá puxado, né? Eu acho que se ele tivesse com cabelo preto, ia ser mais fácil de tancar. Ele tá com um paletó de rebite, com manga de princesa. Aí tem um cinto dessa largura. A calça, que é assim, meio uma boca de sino. Aí tem uma bota que eu sou doido com essa bota. Maison Margiela. É uma bota modelo TAB. E aí, gente, ele também tá com uma camisa que tem umas flores assim na gola. Se não fosse o cabelo que mexeu muito ali com a cor dele, porque a pele dele tá estranha, parece que ele tá mega bronzeado. Não, gente, isso não vou dancar, me desculpa. O Jim tava indo muito bem até esse momento. O negócio não é nem só a roupa, não. Porque, assim, geralmente ele se garante com o face. O face aqui tá comprometido por causa desse cabelo. Perdão, army, mas... próximo. Isso aqui também é uma coisa muito comum de achar no inverno. Esse sobretudo, preto, básico, normal, modelagem clássica. E parece que aqui na porta ele é até mais curto do que o outro. vamos ver no Jim. Meus amores, é o seguinte, tinha tudo pra ficar... mas ficou... boné, hein? Um óculos, nossa, amei esse óculos. Nossa, olha a pele desse homem. Tem uma gola alta, listrada. Amei. O casaco parece ser muito mais longo do que tá aqui na foto. Uma calça skinny e um sapato verde. Look de aeroporto também, saciando os pedidos de todo mundo que me pede pra analisar os looks de aeroporto. Esse aqui, nossa, é um dos meus preferidos, viu? Ai, tá parecendo aquelas coisas que a gente vê no Pinterest, sinceramente. Mais uma camada, assim, profunda do guarda-roupa do Jim, que é um sobretudo jeans. A única coisa que salva que não é calça de jeans é jaqueta jeans. De resto, eu nunca vi nada mais salvar. Vamos ver no Jim? Tanco, tá? Ficou uma vibe meio vintage e ele tá de calça jeans também, um tom bem parecido do sobretudo, um moletom branco, um tênis de pai, mas o negócio tá aqui, ó. É, nossa, acho que essa foto ele tá mais bonito. Ai, gente, tem um vídeo que eu gravei aqui, eu acho que é de um cu, que eu usei uma blusa que é tipo uma malha, assim, eu esqueci o nome disso. é Thule, é Thule, Thule. Esse é com a camiseta de manga longa, de Thule. Nossa, nem dá pra ver direito, mas tá, ele não usou só uma chokerzinha, não. Ele colocou uma camisa de laço, acho que é Balenciaga, pelo que eu tinha procurado, e colocou essa por baixo. Gente, tinha tudo pra ficar feio. Ficou bem BTS. Quando eu falo BTS, é que tá natural, entendeu? Não tá quando a roupa, você vê que, nossa, não combina com a pessoa. Ai, gostei, tá bem na vibe. Isso aqui, é aquelas camisetas que, não sei se você lembra, quando começou a lançar camiseta divertida. E aí, o povo empolgou pra fazer estampa divertida. Eu tô falando isso, porque eu já trabalhei com estamparia de tecido. Nessa coisa de trabalhar com estamparia, a gente vê os motivos divertidos, notas musicais. Gente, isso é muito básico. Vou falar aqui, se você tem, no seu guarda-roupa, não tem problema, mas quando você tá usando uma roupa básica, você tem que gastar, né? Combinar com uma coisa que seja... Eu já amei o cabelo. Eu sou doido pra ter o cabelo roxo. Um roxo, eu degradei pro azul. Não, a ponta azul e mais próximo da raiz vai ficando roxo. Meu sonho. Quem sabe um dia eu ainda faço. Agora, no jean, eu acho que ficou maravilhoso. Essa estampa, nunca critiquei. Nossa, tá muito bonito. E assim, como ele é cantor, eu acho que combina. Ai, gente, essa roupa era feia. Até o jeans. Essa próxima aqui, Gucci, nó. O modelo tá assim, ó. Coitado. Tá precisando de uma massagista, né? Pode ir lá na minha massagista, a Camila. Vou deixar uma roupa dela aqui pra você, que é de Belo Horizonte. Quer vir de outro estado também? Eu digo que compensa. Camila faz drenagem linfática. Eu fiz ontem, minha barriga tá até com fundo, assim, ó. Nossa, drenou mesmo, minha filha. Aí tem massagem relaxante, limpeza de pele, tem pacote de noiva. A Camila falou que ela é especialista em grávida. Se você tá grávida, pode ir na Camila também. Tudo bom. Vamos voltar aqui e falar dessa roupa da Gucci, que o modelo tá tenso. Por quê? Disse falar que essa roupa feia deixa qualquer modelo tenso, né? É um treiner. Treiner é um conjunto esportivo de blusa de frio e calça. Aí a Gucci falou assim, aí vou meter uma gravata, uma camisa social, uma bolsona. Aí amarrou a calça debaixo do joelho. E aí é uma jaqueta feia. Meu Deus do céu. E um Gucci de todo tamanho aqui. É uma cor triste. Não deixa ninguém feliz essa cor. A gravata, putz, primavera, verão, 2020. Quem que sai assim na primavera, verão, meu Deus? Vamos ver no dia. Ele tem uma boquinha de coração, né? Eu gostei do cabelo? Não. Tá igual o Silvio Santos. Aquele, a caju, né? Essa cor. Ele tá com a gravata, né? Não é nem um lenço, não. A jaqueta que eu já tanquei, porque deu mais vida, deu pra ver a estampa. Só que não tá toda essa cor no look, não. Tem uma bolsinha chique. Nossa, eu achei muito chique nele. Eu, se eu fosse modelo, ficaria com medo de ver, assim, o Dinho usando essa mesma roupa que ele tava usando na passarela e entregando muito mais. O Dinho desfila bem? Não sei, nunca vi. Eu tenho que reagir, né? O desfile deles pra Louis Vuitton. Vou reagir um dia. Eu gostei muito da calça, eu gostei muito da camisa e eu acho que a jaqueta aqui foi a cereja do bolo. Eu amei o óculos. Tá muito vibe Gucci, mas não tá gritando caricato da Gucci. se é que você me entende. Já falei muito aqui. Qual que foi? Acho que foi o primeiro da lista. Eu vou deixar a playlist aqui pra você ir lá ver. E, gente, eu queria terminar com um item vestível que eu nunca julguei aqui no canal, mas hoje é o dia. Acho que não teve nenhum roupas feias, até algum membro ou qualquer artista usando que fosse chapéu. Esse chapéu de palha me remete a duas coisas. Festa de menina e One Piece. E aí o Dinho usou. O Dinho usou, gente, essa foto da camisa listrada tá muito fofa. E dessa vez ele usou em duas ocasiões diferentes. O cabelo aqui tá melhor, viu? Do que aquele outro que a gente julgou lá do terno e da calça branca. Aqui eu já tanquei demais, tá super na vibe. É uma camisa listrada. Ah, é o dia do Dinho passeando na praia. Na outra, ele tá bem pescador mesmo. Bem modo pescador porque ele tá no barco com um tanto de coisa de pescador. E esse chapéu que é meio pescador, não é? Só que assim, não tem sol nenhum pra ele tá protegendo a cabeça. Tipo assim, não tem um motivo pra ele tá usando esse chapéu pra proteger a cabeça porque o céu está nublado. Eu acho que vendeu nos dois, viu? É a questão da beleza aqui, ó. Aqui tá bonito? Pode colocar o que for. A Rihanna é uma prova viva disso. Beyoncé é uma prova viva disso. Você pode ser uma prova viva disso. Entendeu? Exalte a sua beleza. Use roupas feias até fulano falar assim, nossa, tal roupa era feia até um cristal usar. Você. Gostasse? Pois é. Muito obrigado pela sua companhia. Amei fazer esse penúltimo vídeo da série de roupas feias até um membro do BTS usar o próximo, você já sabe que é o Nanjoon. Rap Monster. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném? tchau, 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 tchau.